Especial mês do rock aqui na Collector's Room e esse aqui é o vídeo onde eu vou mostrar quais são os meus 10 álbuns favoritos lançados na década de 1980. Vamos lá! Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aqui é Ricardo Sely, como estão vocês? Mais uma vez, esse vídeo aqui não traz necessariamente os melhores discos da década, no caso aqui, os anos 1980, mas sim aqueles que são os meus favoritos e que mais me impactaram nessa minha jornada aí musical de amor pela música e paixão pelos discos, tá? Talvez essa seja, na real, a lista mais previsível dessas de todas as décadas que eu estou publicando aqui, mas também a ideia não é trazer discos cults, cults, assim, não estou tentando fugir dos clássicos, até porque os clássicos são clássicos porque tem uma importância geracional, uma importância que vai além de apenas uma geração e continua mantendo o seu poder, a sua fascinação, tá? Então muitos dos álbuns que eu vou mostrar aqui são clássicos que vocês conhecem, começando por esse aqui, o British Steel, que é o sexto disco do Judas Priest, lançado em 1980, o álbum onde o Judas, ele limou os excessos, ele simplificou o seu som, deu uma limpada no seu som, deixando tudo mais direto, e sem essas questões do virtuosismo excessivo, de partes instrumentais muito longas e tal. Por esse motivo, esse álbum é o disco mais universal do Judas Priest, até hoje, na minha opinião, é o disco mais universal do Judas, e não dá para menosprezar o que esse álbum faz, fez e continuará fazendo na cabeça de um adolescente que o escuta, no meu caso, ouvi isso aqui, aí por 85, 86, 87, no máximo 15 anos eu devia ter, e é um álbum fenomenal, né, fenomenal, as canções são mais básicas, menos intrincadas, tem Breaking the Law, tem Living After Midnight, tem Metal Gods, tem Rapid Fire, e tem para mim aqui uma das canções mais incríveis que o Judas gravou na vida, e que eu não vejo muita gente comentar, que é The Rage, que eu acho maravilhosa, começando pela Levada de Baixo, o andamento, a interpretação vocal do Rob Halford, que disco sensacional. Ainda em 1980, sétimo álbum do Rush, o Permanent Waves, demorei um tempão para ter esse álbum aqui, consegui apenas recentemente, em CD, e aqui é onde o Rush mexe no seu som e adapta a sua sonoridade para os anos 1980. O Rush tinha uma fórmula, que durou durante várias décadas de lançar quatro álbuns de estúdio, um álbum ao vivo, e esses quatro de estúdio geralmente seguiam uma mesma abordagem musical. Aqui, a gente tem o Rush caminhando para os anos 1980, saindo do prog mais clássico que a banda executou nos anos 1970, tem influência de The Police aqui, por exemplo. The Police é o Rush do pop, ou seria o Rush o The Police do prog? Enfim, são duas bandas incríveis, dois trios sensacionais, com instrumentistas fantásticos e compositores fantásticos. Por exemplo, o Spirit of Radio tem uma parte central que é puro depolista. O disco aqui é maravilhoso, não só pelas músicas mais conhecidas, como Spirit of Radio e Free Will, tem uma pérola pop aqui chamada Jacob's Ladder, mas tem o lado B dele, o lado B dele, que está, se escreve com facilidade entre algumas das melhores músicas que o Rush gravou na vida, entre Nude, Farente Strings e Natural Science. Disco incrível e que prepararia o terreno para o que o Rush, Rush, não posso falar Rush que me critica, mas o que o Rush faria nos anos 80. 1981, décimo álbum do Black Sabbath, Mob Rules. Está estranhando porque eu não coloquei o Heaven Hell aqui, porque todo mundo coloca o Heaven Hell, e eu tenho impressão pela minha memória auditiva, impressão não, certeza que eu ouvi muito mais o Mob Rules do que o Heaven Hell, que é igualmente maravilhoso. Mas o Mob Rules tem canções que me tocam de maneira mais íntima, assim, como o Voodoo, que tem um riff fantástico, The Sign of the Southern Cross, que é uma das melhores músicas com o Jill no vocal, e também muita gente não comenta ela. Eu sempre amei a dobradinha que abria o lado B, Country Girl e Sleeping Away. Tem Falling of the Edge of the World, tem um riff, na verdade, fantástico, do Tony Aeomi. Essa capa aqui, bem metal, bem assombrosa, né? Cara, é uma pena que essa primeira passagem do Ronny James Dill pelo Black Sabbath tenha se esgotado muito rápido, tenha durado apenas dois álbuns, o Heaven Hell e o Mob Rules. Durante a mixagem do Ao Vivo, Live Evil, brigaram, um ego gigantesco. Só iria se reencontrar depois no The Human Eyes e ir lá no fim da carreira do Jill, na própria banda Heavy Hell, né? Este disco aqui é o meu preferido com o Jill no Black Sabbath. Vai lá. Chegamos agora em 1984 em um dos álbuns que eu mais gosto e que mais me impressionam pela quantidade de singles que ele tem, entendeu? Pela quantidade de hits que ele tem. Que é o Born in the USA do Bruce Springsteen, cara. Este álbum aqui tem uma coleção de faixas que parece uma coletânea, tá? Muita gente ainda desinformada em pleno 2023 acha que este disco é um disco ufanista, que celebra o modo de vida americano, mas na verdade é exatamente o contrário. Ele critica o modo de vida norte-americano e notadamente como o governo dos Estados Unidos trata os veteranos de guerra. Cara, isto aqui é um absurdo. O tracklist deste álbum aqui é um absurdo. Além de Born in the USA que foi extremamente tocada e muito conhecida, tem Cover Me, tem Downtown Train, I'm on Fire, Glory Days, Dancing in the Dark, My Hometown. Maravilhoso, maravilhoso. E o próprio Bruce Springsteen, né? É um desses artistas que é gigante, principalmente nos Estados Unidos, mas também fora dos Estados Unidos. Aqui não tem tanta penetração assim. Penso que o fato de falarmos português e a grande maioria da população não entender inglês é essencial nesse aspecto, porque muito da força da obra do Bruce Springsteen, da indiferenção que ela causa, está no entendimento das letras, mas aqui tem um disco que se você não tiver nenhum do Bruce Springsteen, tenha esse, porque você vai adorar. Esse álbum que eu vou mostrar agora não poderia faltar, porque foi com ele que eu conheci minha banda favorita, tá? Tá aqui, Summer in Time do Iron Maiden. Eu conheci com Live After Death, mas esse aqui foi o primeiro a ser lançado que eu comprei na época do lançamento. E lembro nitidamente até hoje do vinil rolando e eu absolutamente extasiado com o que saía das caixas de som, tá? O Summer in Time, na época que ele foi lançado, ele recebeu bastante crítica pela sonoridade, por trazer teclados, que na verdade não eram teclados, ele não tem teclados, ele tem guitarras sintetizadas que soam como teclados, os teclados só passariam a ser usados no próximo álbum, o Seventh Song of the Seventh Song. É um disco que o Maiden tá revisitando agora na The Future Past Tour, junto com as canções do Senjutsu. E é maravilhoso, né? Call Summer in Time, Wasted Years, The Long Distance, The Lonings of a Long Distance Runner, que é uma das músicas que eu mais gosto da banda, Bejavu, Alexander the Great, Stranger in a Stranger Land, Stranger in a Stranger Land, Heaven Can Wait. Além da capa, com essa estética Blade Runner, né? Cara, é o álbum do Iron Maiden que eu nunca canso de ouvir, nunca vou cansar de ouvir, junto com o Power Slave, mas esse aqui é superior pra mim em tudo, inclusive ao Power Slave, o que é difícil, é difícil. E disco incrível. Outro clássico, também de 1986, que não poderia faltar, né? O Master of Puppets, do Metallica. Um disco que, mesmo tendo, cara, 37 anos agora, em 2023, ele continua mantendo a sua, o seu fascínio, o seu poder de fascínio, a sua magia. Só a gente olhar pra trás e ver todo o rebuliço que causou com gerações mais novas ao ter a música título incluída em um dos episódios da, até agora, mais recente temporada do seriado Stranger Things. pra mim aqui é o ápice do Metallica. Ele é um disco gêmeo ao Ride the Lightning, mas aqui pra mim as canções, a estrutura, eu falo gêmeo porque a sequência de canções é muito similar, o modo, a dinâmica do álbum, mas pra mim aqui ele é superior e ele mostra o quanto a união entre o James Hetfield e o Lars Ulrich. O Lars, o pessoal da internet aí que adora criticar tudo e não faz nada, adora falar mal do Lars como se todos vocês fossem extremamente bons na bateria, soubessem compor e soubessem administrar a maior banda de heavy metal do planeta, né? É muito, como diz lá no Rio Grande do Sul, garganteiam muito e fazem pouco. E aqui a parceria entre o Lars e o James ela é sensacional. Além de tudo, acabou sendo, infelizmente, o último álbum com o Cliff Burton, com o baixista Cliff Burton que faleceu tragicamente na turnê desse disco. Além das músicas mais conhecidas como Battery e Master of Puppets, ele tem Perlas, como Disposable Heroes, Lepre of Messiah, Orion, que é o Ryan, mas eu sempre falei Orion, The Mage Inc, Sanitarion, The Things That Should Not Be. Cara, Heavy Metal é isso aqui, tá? Também em 1986, uma banda que sempre foi essencial na minha vida, começou um novo capítulo com um novo vocalista e um novo som, virou uma chavinha ali. Tô falando 5150, estreia do Semi Hagar no Van Halen no lugar do David Leroth. Eu sempre preferi mais a fase Semi Hagar, continuo preferindo, o som muda, fica com mais teclados que já estavam na fase anterior, tá? Ele é o sucessor de 1984. E você sabe muito bem que a música mais conhecida do Van Halen Jump tem um riff de teclado e não de guitarra e tá no 1984. Aqui começa a caminhar para alguns elementos de AOR, a temática lírica muda também, saem as noitadas, sexo, drogas que o David Leroth sempre cantou e começam a vir temas mais adultos e mais maduros trazidos pelo Semi Hagar. A musicalidade fica ainda mais intensa e mais rica, na minha opinião. Cara, eu ouvi demais esse disco aqui, eu lembro que eu tinha uma fita cassete, e eu ouvia, meu pai tinha um Opala e eu saía dirigindo o Opala com a fita cassete regulando o amplificador tojo que tinha ali e eu ouvia completo aqui. Demais, Good Enough, tem Why Can This Be Love, Get Up, Dreams, Summer Night, Best of Butch Words, Love Walkings, In, 5150, a música, Inside, cara, Dreams, só Dreams já vale mais que a historiografia da grande maioria das bandas. Dreams é uma música inspiradora e que acende o seu dia e torna a sua vida melhor. Sensacional. Em 1987, saiu um dos álbuns mais rock'n'roll que eu conheço na vida e que eu mais ouvi nesta minha vida, que é o Electric do The Cult. cara, um desfile de riffs, uma sequência de faixas muito bem compostas, uma execução muito bem feita, vocais do Ian Attsbury profundos, cheios de tesão, a guitarra do Billy Duff também conduzindo tudo, bastante influência de ECC, Rolling Stones, Led Zeppelin, mas com uma cara própria, tá? claro que aqui a crítica brasileira dos anos 80, totalmente viciada com aquela pegada da bis, onde qualquer sonoridade mais clássica era vista como algo antigo, detonou esse álbum dizendo que era uma cópia do ECC e tal. Não é, tá longe de ser isso e ouvindo, ouça hoje em dia que você vai ver que não tem nada a ver com uma mera cópia, tá? É um senhor álbum de rock'n'roll, uma paulada na cabeça e que merecia muito mais reconhecimento. O próprio The Cult, né? É uma banda que merece mais reconhecimento do que efetivamente tem, tá? O anterior é muito bom, o Love, mas eu prefiro esse aqui, o Electric, o sucessor também é muito bom que é o Sonic Temple, mas aqui pra mim tá a obra-prima do The Cult. Também em 87, um dos discos que eu tive contato na minha adolescência, na época do lançamento eu tive contato com esse álbum aqui e ele me ajudou a entender o porquê que eu gosto tanto de pop rock, do rock, do pop, da mistura desses dois gêneros. Esse disco aqui é um exemplo perfeito disso, o kick do In Excess. Cara, esse aqui é outro daqueles álbuns perfeitos onde não tem música ruim, onde é um desfile de singles também, um hit atrás do outro, New Sensation, Devil Inside, Need You Tonight, Never Tears Apart, Mystify, Calling All Nations, uma banda que tinha esse cidadão aqui, o Michael Edchance, um dos grandes frontmans do rock dos anos 80 e anos 90, acabou tendo uma morte trágica, curiosa, mas antes disso teve um acidente que levou a tudo isso, tá? Leia aí, pesquisa aí que você vai entender. o In Excess ele foi gigante no início dos anos 90, no final dos anos 1980, era uma banda que rivalizava em popularidade com o U2. Até tem a impressão que eles continuam nativa, mas a morte do Michael afetou muito, porque era um cara muito carismático, muito talentoso e era a cara da banda, né? Esse disco aqui, ele é o álbum imortal não só do In Excess, mas também do saudoso Michael Atchance. E pra fechar, um disco que todo mundo que ouviu na adolescência, quando teve contato com isso aqui, logicamente acompanhou por toda a vida porque era impossível não gostar desse álbum, tá? Keeper of the Seven Keys parte 2 do Halloween. Um banho de melodia, de energia, vocais lá em cima, composições incríveis, ele tem aqui o maior hino do power metal, do metal malórdico, que é Eagle Fly Free, outro disco também com um tracklist fortíssimo, é uma música melhor que a outra, tá? Tem desde clássicos como Eagle Fly Free, Dr. Stein, March of Time, Savers, a música título com quase 14 minutos, é sensacional, com influências de prog, mudanças de dinâmica, andamentos diversos e tal, e o Always Walk Alone, que é linda, 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 Rise and Fall também, muito bonita, We Got The Right, cara, é um, é, o melhor álbum do Halloween, né? Tem um, mas eu prefiro dois, um, e tem uma sonoridade um pouco mais crua, logicamente, tá ali na estante, mas eu prefiro aqui, eu acho que essa receita foi mais, mais, bem, construída, bem mais azeitada, muita gente, a maioria, na verdade, aponta o Kai Hansen como o criador do power metal, tal, mas o álbum que pra mim melhor tem essa mistura no Halloween, essa sonoridade no Halloween, é o Keeper 2, que é o álbum onde as músicas são predominantemente do Michael Aitken, enfim, sensacional. Repassando então, pra não ficar nada de fora, tá? British Steel do Judas Priest, logicamente, saiu no Brasil, Permanent Waves do Rush, saiu no Brasil, Mob Rules do Black Sabbath, saiu no Brasil, Born in the USA, saiu no Brasil, Summer in Time do Iron Maiden, saiu no Brasil, Master of Puppets do Metallica, saiu no Brasil, 5150, saiu no Brasil, The Cult com Electric, saiu no Brasil, Kick do Inexas, saiu no Brasil, e o Keeper 2 do Halloween, também saiu no Brasil, tudo saia no Brasil nessa época, os anos 80, os anos 90, né? Então estão aqui 10 álbuns, meus 10 álbuns favoritos lançados durante a década de 1980, alguns deles hoje são um pouco difíceis de encontrar em edições brasileiras, estão fora de catálogo aqui, infelizmente, mas são álbuns que moldaram, não apenas uma geração, mas moldaram a sonoridade dos estilos que eles fazem parte, onde eles se enquadram, impactaram profundamente o mundo, impactaram muitas vidas de maneira permanente, como foi o caso da minha vida, e acredito que muitas vidas de vocês também. Obrigado por assistir, mais uma vez, não são necessariamente os melhores álbuns da década, mas sim aqueles que são os meus preferidos lançados na década de 1980. Comente sobre eles, comente sobre os seus preferidos, e siga aqui comigo compartilhando o amor pela música, a paixão pelos discos. Até. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL